Oi pessoal, como algumas pessoas pediram, hoje nós vamos ensinar como converter a moeda aqui na Coreia do Sul. A moeda utilizada aqui é o Wonsul Coreano e o sistema de contagem é em milhar, portanto a nota mais baixa que você pode encontrar é 1000 Wons e a nota mais alta 50.000 Wons. Para fazer a conversão é bem simples, basta você converter o Wonsul Coreano para dólar americano, pois a razão entre essas duas moedas é praticamente de 1 para 1000. Sabendo o valor em Wons, basta dividir por 1000 que você vai saber o valor em dólar, e depois disso basta converter de dólar para reais, que todo mundo já está bem habituado a fazer isso. Valeu! Tchau! 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 Tchau!